Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem aí na comunidade da casa de vocês, você que está na sala, no quarto, no sofá, na cama, acompanhando as nossas aulas. Eu sou o professor Márcio Jean e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Lembrando que vocês podem estar assistindo essa aula pela TV, mas também podem estar assistindo pelo canal, o canal Matemática Viva. Passa por lá, acompanhe todos os conteúdos, todas as atividades, tudo bem? Hoje a gente vai falar da continuidade ao assunto de cálculo de áreas planas. Semana passada a gente viu como é que é a fórmula do cálculo do quadrado, do retângulo, do triângulo e hoje a gente vai trazer para vocês situações, problemas que envolvem essas figuras planas, tá bom? Acompanhe o vídeo, a explicação dentro do vídeo. Já está o exercício para você responder direitinho, tudo bem? Segue o vídeo! Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Márcio Jean e você, a partir de agora, eu posso assistir muito bem à vontade para aprender mais um conteúdo matemático. Se você estiver assistindo essa aula pela TV, seja bem-vindo. Se você estiver assistindo essa aula pelo canal do YouTube Matemática Viva, faça a sua inscrição, deixe o seu like, deixe o seu comentário que eu vou responder cada um individualmente. Na aula de hoje a gente vai voltar mais uma vez a reforçar os conteúdos falando sobre áreas de figuras planas, tá certo? Sobretudo o triângulo, o quadrado e o retângulo. A gente já viu aulas passadas sobre esse assunto, só que hoje a gente vai voltar para questões de problemas, né, do dia a dia envolvendo a área dessas figuras planas aqui, tá bom? Bora relembrar aqui como é que é feito o cálculo da área de cada uma dessas figuras. Eu vou começar aqui, no caso, pela área do retângulo. Eu vou começar pela área do retângulo. Quem de vocês se lembra como que faz o cálculo da área do retângulo, né? A área é igual à base vezes altura. A fórmula da área do retângulo. Como é que é feita a fórmula da área do quadrado? Quem se lembra? A fórmula da área do quadrado é a área é igual a L ao quadrado, tá certo? L ao quadrado. E, por fim, a área do triângulo. Quem se lembra? A área do triângulo. A área é igual à base vezes altura dividido por 2. Dividido por 2, tá certo? Então, no geral, todas essas três fórmulas estão relacionadas. A gente multiplicar os dois lados de uma figura, né? As duas dimensões de uma figura, né? Aqui, no caso, você está vendo que é a base pela altura. Aqui no quadrado, como a base e a altura são iguais, e a gente chama de lado, então é lado vezes lado. Por isso que dá lado ao quadrado. Já no triângulo, eu pego essa mesma base e multiplico pela altura e não esquecer de dividir por 2. Mesmo elas tendo alguma diferença de uma para a outra, no geral, a base principal, né? A raiz principal do cálculo dela sempre é multiplicando base vezes altura. Base vezes a própria base. E base vezes altura, só não esquecer de dividir por 2, no caso do triângulo. Tudo bem? Então, você anote essas fórmulas aí, que é para poder, nos próximos cálculos que a gente for fazer, sempre utilizaremos alguma delas. Tudo bem? Vamos, então, para a parte dos exercícios. A gente já vai diretamente para a parte dos exercícios. A primeira questão diz assim. Se você já recebeu o PDF do seu professor nesse momento, aí você já se organiza para poder começar a responder. Tudo bem? A primeira questão diz assim. Dona Lila vai cercar um pedaço retangular do seu quintal para lá plantar a salsinha e outros temperos. Então, está aqui o quintal da Dona Lila. É cercado. Aqui dentro tem salsinha, tem cheiro verde, tem cebolinha, tem coentro, tem pimentão, tem tomate. Eu estou só inventando aqui, mas não estou vendo. Para mim, aqui é tudo igual. Enfim, aqui está a parte da horta dela, né? Um pedaço retangular do seu quintal para poder fazer aqui, digamos assim, a sua horta, né? Digamos assim, a sua horta. E aqui está mostrando que a largura daqui da frente mede 23. Do jeito que lá atrás também, obviamente, mede quanto? E aqui desse lado mede 17 metros. E, obviamente, aqui do outro lado, com certeza também medirá 17 metros, já que é um pedaço retangular. Se ele é retangular, essas duas medidas têm a mesma medida e essas duas aqui também têm as mesmas medidas. Pergunta, a área reservada ao plantio de salsinha e outros temperos é? Então, aqui no caso, ele quer que a gente calcule quanto, qual é a área aqui dessa horta da dona Lilá. E para a gente calcular a área de uma... No caso aqui é um retângulo, né? A gente vai observar que aqui nós temos a base dela. Aqui no caso é a nossa base. E aqui nós temos a nossa... O que a gente iria chamar de altura, mas aqui no caso é largura. A base pela largura, que representa, no caso, pode se representar mesmo a dimensão que a altura. O importante é que temos duas dimensões. E como é um retângulo, como essa figura aqui, ela é uma figura retangular, como ela é uma figura retangular, você precisa lembrar da fórmula da área do retângulo. Como é que é a fórmula da área do retângulo? Vamos ver se você se lembra. Muito bem. A área é igual à base vezes altura. É uma fórmula que toda vez que a gente tiver que calcular a área de um retângulo, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Tá certo? Desde quando vocês, do sétimo ano, começaram a mexer com a equação do primeiro grau, a desenvolver uma expressão algébrica mais, e aqui no caso a gente já está mexendo com a fórmula, você toda vez começará por essa estrutura. Você coloca aqui a equação ou a fórmula e vai desenvolvendo ela até chegar na resposta. Tudo bem? Vamos então dar continuidade. Primeiro a gente anotou a fórmula e agora a gente vai para a segunda fase, que é o quê? Substituir a base e a altura. Então você repete o A, a área é igual. Agora você substitui. A base é quanto? A base é a largura daqui, da horta dela, 23. Então eu vou colocar aqui, 23, multiplicado pela altura. A altura aqui no caso é correspondente à largura da horta, tá certo? No caso aqui é 17. Então aqui a altura da fórmula corresponde à largura da horta, que no caso é igual a 17 metros. É igual a 17 metros. Pronto. Você primeiro anotou a fórmula e depois fez as substituições. no lugar de b eu coloquei 23 e no lugar de h eu coloquei 17. E não esquecer que é um multiplicando pelo outro. Por fim, então no caso você fará a multiplicação. A área é igual a... Quanto que é 23 vezes 17? Você vai ter que fazer esse cálculo aqui. 23 vezes 17. Para saber quanto que dá. Tudo bem? Vamos ver? 3 vezes 7 vai dar 21. Venho um 2 para cá. 7 vezes 2 vai dar 14. Com 2, 16. 1 vezes 3 vai dar 3. 1 vezes 2 vai dar 2. E aí no caso você soma tudo. 1, 6 com 3, 9. 1 com 2, 3. Tá certo? Então vai dar 391. Como aqui está em metros, 23 metros e 17 metros. Então vamos colocar como sempre, metros quadrados. Sempre a unidade de medida elevado a 2 metros quadrados. Que no caso é o que está registrado na nossa letra. É o que está registrado na nossa letra A. Tudo bem? Então essa foi a primeira questão envolvendo cálculo de figuras geométricas. Área, fórmula da área de figuras geométricas. Aqui no caso de um retângulo. Agora vamos então para a parte da segunda questão. Vamos para a segunda questão. Se você ainda não teve tempo de copiar e estiver assistindo pelo canal do YouTube, é só apertar pause e dar continuidade quando terminar. Tudo bem? Vamos então para a nossa segunda questão. A segunda questão diz assim. A escola Aprenda Feliz vai pintar um triângulo na parede do pátio. Para que os alunos o decorem como uma árvore de Natal. No desenho abaixo podemos ver como ficará a parede depois de pintada. Então a gente está vendo aqui que aqui é uma parede. Tem um triângulo aqui, onde eu estou vendo que aqui tem um quadrado aqui também. Mas dentro do quadrado tem um triângulo. E esse triângulo aqui no caso, a base dele aqui mede 4. E a altura dele, a altura do triângulo, é o equivalente aqui. A altura dessa outra dimensão aqui, que no caso é 2,5. Então do jeito que aqui é 2,5, a altura daqui do triângulo, A altura do triângulo também será 2,5. Exatamente porque tem a mesma altura desse outro número que está aqui. 2,5. Pergunta. Com base nas dimensões da parede registrada no desenho, podemos afirmar que a área a ser pintada será de? A área a ser pintada será de? Então aqui no caso, a gente vai ter que, como a figura vai ficar desse jeito, eles vão pintar só a parte do triângulo. Eles não vão pintar a parede toda, vão pintar apenas a parte do triângulo. E portanto, basta a gente usar a fórmula do cálculo da área do triângulo para saber quanto de títulos vão utilizar aqui em uma parede que aqui está dizendo, que é 4 metros de altura, aliás, de largura, por 2,5 metros de altura. Que aqui no caso, a base corresponde a 4 e a altura corresponde a 2,5. O que você tem que fazer agora? Lembrar da fórmula da área do triângulo. Quem se lembra? Como é que é a forma? A área é igual a base vezes altura e não pode esquecer de quê? De dividir por 2. É uma fórmula. Toda vez você deve começar pela fórmula. Tudo bem? Então, no caso, já que você lembrou da fórmula e anotou aqui, agora você vai para a segunda etapa, que é o quê? Fazer as substituições. No lugar do B, eu troco por 4, porque B é base, que é 4. E depois eu troco o H pela altura, que é quanto? 2,5. Vamos substituir? Repete o A, repete o sinal de igualdade. O B vale 4 vezes. A altura vale 2,5. 2,5. E no final, não esquecer tudo de dividir por 2. Tem que repetir, viu? Até o final, para poder a gente utilizar cada um desses números. Então, ficou nessa situação. 4 vezes 2,5 dividido por 2. O 4 vezes 2,5, eu já multiplico, já viu? Então, a área é igual a... Quanto é que dá? 4 vezes 2,5. Deixa eu fazer bem aqui. O cálculo vem aqui. 2,5 vezes 4. Rapidinho. 4 vezes 5 é 20. Vem 1,2. 4 vezes 2 é 8. 8 com 2 é 10. Quantas casas depois da vírgula? Uma casa. Então, lembre de colocar bem aqui. Não é 100. É 10, porque tem a vírgula, viu? Então, 4 vezes 2,5 é 10. E não esquecer de repetir o 2 no final, para poder dividir um pelo outro. Então, base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? É 4. Quem é a altura? É 2,5. E o 2? Eu repito. Aí, depois eu multiplico. A igual, A igual, A igual. Aí, 4 vezes 2,5 é 10. O 2, eu repito, para que no final eu faça a divisão. 10 dividido por 2. Você está vendo tipo uma fração. Aí, você sabe muito bem que uma fração pode ser interpretada como um tipo de divisão. Em vez de você dizer 10,5, você vai pegar o 10 e dividir pelo 2. Quanto que é o 10 dividido pelo 2? Vai dar 5. 5 metros quadrados. É a resposta da nossa segunda questão. Tudo bem? Enquanto você anota aí, então é isso, pessoal. Essa atividade vai trazer para vocês situações do dia a dia e como que a fórmula do quadrado, a fórmula do triângulo e a fórmula do retângulo pode ajudar vocês a resolver questões dessa natureza. Tudo bem? Vamos, então, para a nossa próxima questão, que é a terceira questão. A terceira questão, ela diz assim, ó. Leia o texto abaixo e responda as questões 3, 4 e 5. Então, com essa informação aqui, com essa informação que eu ainda não li, a gente vai responder a terceira, a quarta e a quinta questão. Tudo bem? Vamos lá, então. A figura abaixo representa um terreno retangular e uma casa quadrada, construída dentro do terreno. Então, no caso aqui, nós temos um terreno na forma de um retângulo e dentro da casa, aliás, dentro do terreno, nós temos uma casa. A informação, aqui pela figura, a gente está vendo que o terreno, digamos que aqui é a frente dele, né? Aqui é a frente dele. A frente dele tem 7 metros de largura e o comprimento do terreno tem 18 metros de comprimento. Já a casa, como a própria questão diz, ela é uma casa quadrada. E a largura da casa aqui é quanto? 6. A largura da casa mede 6. Vamos, então, para a terceira pergunta, a questão de número 3. A questão de número 3 diz assim. Qual a área do terreno? O terreno como um todo. Digamos que, se alguém for comprar o terreno, eu estou vendendo um terreno que mede 7 de frente por 18 de comprimento, de fundura, de fundura, que a pessoa diz, é 7 de largura por 18 de fundo. Ele diz tipo assim. Acho que é isso. Então, no caso, para mim calcular a área total disso, eu vou calcular com tudo o que tem dentro. Aqui, no caso, qual é a área do terreno, o terreno todo, que mede 7 por 18, que mede 7 por 18. Tudo bem? Então, vamos calcular. Se é um retângulo, né? Essa figura aqui, obviamente, ela é um retângulo. Então, você vai ter que se lembrar da fórmula do retângulo, tá certo? Como que é a fórmula do retângulo? A área é igual a base vezes altura. A primeira coisa que eu faço é anotar aqui a fórmula da área do retângulo. Aí eu vou pensar de quem? Da base e da altura. Aqui, no caso, nós falamos de frente e de fundo, ou então de largura e de comprimento. Mas, trazendo aqui para a parte da fórmula, você pode interpretar que o 18 é a base e o 7 é a altura. Tudo bem? O importante é multiplicar as duas dimensões. Não tanto faz ser 18 vezes 7 ou 7 vezes 18, porque o resultado vai dar o mesmo, tá certo? Então, para um terreno, a gente fala de largura e comprimento. Mas, como a fórmula é base e altura, você faz de conta que a largura é a altura e a base é o comprimento. Tudo bem? Então, o que você tem que fazer agora é fazer as devidas substituições, que é o que a gente vai fazer aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. A área é igual a... Quem é a base? A base aqui, no caso, é 18. A base dá 18. Multiplicado pela altura. Quem é a altura? 7. A altura é 7, tá certo? Aí, agora, você vai e multiplica. Quanto que é 18 vezes 7? Você está percebendo que eu estou seguindo aqui uma ordem, uma sequência organizada, pessoal? Sempre começa com a letra A e lá no final vai ter o resultado da área. Então, primeiro você anota a fórmula, depois faz as substituições de letras pelos donos e depois faz a multiplicação para poder, no final, encontrar a resposta correta. Mas sempre assim, tudo organizado. Sempre começando com a letra A. Vocês têm que se acostumar a seguir, fazer cálculos. Agora, nesse formato aqui, tá certo? Quando eu quiser fazer uma multiplicação por fora, tipo aqui, como a gente fez, aqui está a sequência. Eu fiz um cálculo aqui, mas aqui eu continuei na sequência. Então, vocês têm que ter essa noção de continuidade, tá bom? Por fim, eu vou fazer 18 vezes 7. Como é que eu faço a multiplicação 18 vezes 7? Vou fazer bem aqui o cálculo. É 18 vezes 7. 18 vezes 7. 7 vezes 8. Quanto é que dá o 7 vezes 8? O 7 vezes 8, pessoal, vai dar 56. Coloco o 6 e sobe o 5. Sobe o 5. Depois, 7 vezes 1. 7 vezes 1 vai dar 7. Com 5, vai dar quanto? Se eu pegar 7 e somar com 5, obviamente que vai dar 12. Vai dar 12. Portanto, deu 126. Então, anota aqui, ó. 18 vezes 7 é 126. Como trata de metro, então é metro quadrado. Então, a área desse terreno total mede 126 metros quadrados, que é o que está registrado na nossa letra C. Está registrado na nossa letra C. Tudo bem? Anote aí os cálculos, por favor. Ok. Então, vamos entrar para a quarta questão, envolvendo ainda essa mesma situação. Agora, aqui a questão de ação. Qual é a área ocupada pela casa? Aqui no caso, está perguntando. Qual a área ocupada pela casa? Agora, eu quero somente a área da casa. Eu quero somente a área da casa. Está aqui, ó. E a casa, nós sabemos pelo texto, aqui diz que é uma casa quadrada, que tem o seu lado medido 6 metros. Portanto, que fórmula que eu vou usar para encontrar a área da casa? Obviamente, como aqui é a área ocupada pela casa. Aqui é a área do terreno todo, juntando tudo. Já mais na quarta questão, ele quer que eu calcule só a área da casa, só parte da casa. Então, no caso, como a casa tem um formato quadrado, qual é a fórmula que eu vou usar? Muito bem. A fórmula do quadrado, que é essa aqui, ó. A área é igual a... Quem se lembra? A área é igual a L ao quadrado. Em que esse L é o valor do lado. Está certo? Então, no caso aqui, é a fórmula da área do quadrado. A área é igual a L ao quadrado. Depois, o que é que você vai fazer? Faz as substituições. Repito a... Repito o sinal de igualdade. E no lugar do L, eu substituo pelo valor do lado da casa, que no caso aqui mede 6. 6 metros. Então, aqui no caso, eu vou colocar 6 metros. 6 e não esquecer desse 2, ó. Elevado a 2. Então, anota aqui, ó. Elevado a 2. Por fim, eu anoto aqui o A de novo. E agora eu vou calcular quanto que é 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, pessoal, é uma potência, está certo? Em que 6 ao quadrado é o 6 quantas vezes? É o 6 duas vezes, ó. Uma relação de multiplicação. E quanto que é 6 vezes 6? É assim que você, toda vez, vai proceder que, quando envolver cálculo de área de um quadrado, você pega o valor do lado, substitui pelo número e interpreta como sendo uma potência. 6 elevado a 2 é a mesma coisa que o 6 duas vezes. 6 vezes 6. E quanto que é 6 vezes 6? 6 vezes 6, obviamente, é igual a 36, que é o resultado que eu vou colocar aqui, ó. 36 metros quadrados. 36 metros quadrados. Tudo bem? Então, para a nossa quarta questão, a resposta correta está na alternativa D. D de dado. Tudo bem? Ok. Então, essa questão aqui falou que são a 3, a 4 e a 5 voltadas só para esse tipo de situação. Na primeira situação, a gente multiplicou a área total juntando tudo. Juntando tudo, quando eu falo, é aqui a dimensão principal, 18 por 7. A quarta, ele falou da área ocupada só pela casa, juntando tudo, dá 126. A área só da casa dá 36. Vamos ver o que ele vai querer na quinta questão. A quinta questão diz assim, qual é a área do quintal? Qual é a área do quintal? Como é que a gente vai fazer para calcular a área do quintal? O quintal, pessoal, é tudo que não for casa. Tudo que não for a casa, tudo que for do lado de fora. Digamos que aqui tem um muro, né? Uma casa murada. Aí tem a casa. Então, tudo que estiver na frente, do lado, atrás, tudo é considerado como um quintal. Se a área total é 126 e a área só da casa é 36, como é que a gente vai calcular a área do quintal? Que figura é essa que tem aqui, mas eu não posso contar com a casa? Porque a área do quintal é só essa parte cinza clara, ó. Vindo aqui por trás, aqui do lado, aqui na frente, eu quero calcular só essa área cinza clara. É estranho ela, né? Aqui por fora ela tem um formato retangular, mas aqui dentro eu não posso contar com a casa, porque a casa não é quintal. A não ser que eu lembre que a área total é 126, juntando tudo, com casa com tudo. A parte da casa é 36. E aí qual o raciocínio que eu posso seguir? Eu posso pegar a área total e tirar a parte da casa. Que o que sobrar vai ser a parte cinza do terreno, né não? Entendeu o raciocínio? Ele quer que a gente calcule a área do quintal, que é essa parte cinza clara aqui. Como é que eu posso fazer? Eu sei que a área total é 126, juntando tudo, é 126. E eu sei que a parte só da casa é 36. Então, como é que a gente vai fazer para calcular? É só pegar a área total e tirar a parte da casa. Que o que sobrar vai ser a parte do terreno, do quintal, tudo bem? Então, vamos pegar a parte total. Então, a área do quintal, vou botar aqui um Qzinho para saber que é de quintal, é 126, que é a área total, tirando os 36 metros quadrados que é da casa. Tudo bem? Aí, quanto é que vai sobrar? Então, a área do quintal é 126, que é a área total, tirando 36, vai sobrar exatamente 6 menos 6 vai dar 0, 2 menos 3 não dá. Então, pega o 12 todo aqui. Aqui, 12 tirando 3 vai sobrar 9. Isso quer dizer que a área do quintal corresponde a 90 metros quadrados. Deu para entender o raciocínio de como calcular a área do quintal? Eu calculei na terceira questão a área total, juntando tudo, 7 vezes 18, que deu 126. Na quarta questão, eu calculei a área da casa, que deu 36. E na quinta questão, ele quer que eu calcule a área só do quintal, sem a casa. Para mim saber, é só eu pegar a área total, que é 126, e tirar os 36 daqui da casa. Que o que sobra é essa parte cinza, correspondente a 90, correspondente a parte do quintal, que corresponde a 90 metros quadrados, que é o que está registrado na nossa letra C. É o que está registrado na nossa letra C. Tudo bem? Vamos, então, para a nossa última questão de hoje. Vamos para a nossa última questão. A última questão diz assim. A figura abaixo mostra um terreno retangular que Emmanuel dividiu igualmente em três lotes retangulares. Então, aqui nós temos um terreno grandão. O seu Emmanuel, de forma inteligente, conseguiu dividir ele em três terrenos. Aqui nós temos o terreno 1, o terreno 2 e o terreno 3. E sabe o que ele diz? Que os três são iguais e são retangulares. Pergunta. Qual é a medida da área desse terreno? No caso, o terreno é o terreno total. Quanto que é a área do terreno total juntando os três terrenos aqui? Porque antes era um terreno só e ele dividiu em três terrenos iguais. Aí ele quer saber aqui, no caso, qual é a medida da área total desse terreno. Vamos raciocinar? Bem, você está vendo que aqui é como se fosse a frente de dois terrenos, né? A frente do terreno 1 e a frente do terreno 2. Já o terreno 3 ficou aqui no fundo e de lado, como se a frente dele fosse para cá. Como se a frente dele fosse para cá. Aí você vai lembrar que os três terrenos não são iguais? Os três terrenos são iguais. Aqui está dizendo que juntando as duas frentes do terreno 1 e 2, dá um total de 20. Se os dois dão um total de 20 e os dois são iguais, então cada frente vai medir quanto? Hein? A frente de... Se os dois dão 20, cada um vai medir quanto? Cada um vai medir 10 de frente, ó. 10 aqui e 10 aqui. E para poder juntar os dois, dá um total de 20. Tudo bem? Outra informação que a gente tem é que se os terrenos são iguais e se a frente desse aqui é 10, é porque a frente desse aqui é quanto também? Aqui, ó. Esse terreno aqui no fundo, ó. A frente dele ficou, foi para o outro lado da rua. É como se esse aqui, ó. Passasse uma estrada e aqui passasse outra estrada. Aí aqui no caso passa carro aqui, passa carro aqui. Aí aqui no caso o terreno 1 e o 2, a frente ficou para cá. E o terreno 3, ó. A frente ficou, foi para cá. A frente ficou, foi para cá. Mas, como a gente tem a informação que todos são iguais, se a frente desses aqui são 10, é porque a frente desse aqui também é quanto? A frente desse aqui também mede 10. Tanto faz ser aqui ou ser aqui. Tanto faz. Mede 10. E quanto que é aqui, o fundo, aqui, esse lado aqui desse terreno? Você vai ver que se aqui em cima é 20, é porque aqui embaixo que tem a mesma medida, também será 20. Alargo o comprimento do terreno é 20. E como eles são iguais, esse comprimento daqui para cá é quanto, pessoal? Olha só. O terreno 3 não é igual ao terreno 1, que também é igual ao terreno 2? No terreno 1, a frente é 10. Pois, então, a frente do terreno 3 também é 10. No terreno 3, a largura aqui, o comprimento aqui, é 20. Até porque aqui também, a largura do terreno 1 também será quanto? 20. Será 20. Pronto. Já identificamos todas as dimensões dos terrenos. Agora, para me calcular tudo, eu vou colocar a forma da área do retângulo, que é o terreno total. Faça de conta que ele não dividiu. Está tudo igual aqui. Então, eu vou fazer a área é igual à base vezes a altura, que é a forma da área de um terreno. Está bom? A área é igual a ar. Quem é a base? A base aqui é 20. A base é como se fosse 20. Então, no lugar do B, eu coloco quem? Coloco 20. Vezes a altura. Quem é a altura? A altura vai daqui até aqui. E aí, você sabe que daqui para cá, daqui para cá é 20 e daqui para cá é 10. Então, a altura total vai dar quanto? 20 mais 10, que é a altura total, juntando tudo. Vai dar 20 mais 10. E quanto que é 20 mais 10? 30 é igual a 30, viu? Então, a gente descobriu a base e descobriu a altura. Para finalizar, a área é igual a 20 vezes 30. Então, você vai multiplicar 20 vezes 30. 20 vezes 30, você pode fazer rapidamente assim, olha. 2 vezes 3, 6. E tem quantos zeros? 1, 2, 2, 0. Então, eu boto aqui, olha. 0, 0, metros quadrados. 600 metros quadrados, que é o que está registrado na nossa letra B. Está registrado na nossa letra B. Então, é isso, pessoal. Nós aprendemos aqui com essas questões como calcular a área de figuras planas, no caso, triângulo, retângulo e quadrado, dentro de situações, problemas. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Pronto, pessoal. Agora, então, vocês estão com a base muito sólida a respeito de como calcular quadrado, retângulo e triângulo. Não podem esquecer dessas fórmulas de jeito nenhum, tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.